Falar, todo mundo fala, como você fala. Falar até papagaio fala, mas na hora que fecha ali, irmão, você que manda ali dentro. Falar até papagaio fala, mas na hora que fecha ali, irmão, você que manda ali dentro. Falar até papagaio fala, mas na hora que fecha ali dentro. Eu sinto, acho, não posso marcar a toca, nosso desempenho fala, mas que a nossa boca. Forte, pronto, pra qualquer parada, nós treinamos duro e de forma programada. Bem, já nasci vitorioso, saúde vale ouro, eu vim ao mundo furioso. Olha nós aí de novo, defendendo o cinturão, a vida me tornou um verdadeiro campeão. Cabeça erguida, na fé guerreiro Subindado, já nasci vencido Cabeça erguida, na fé guerreiro Subindado, campeão do povo Aizel, Aizel, Aizel Caiu, levanta, a vida ensina Atratou, esmaga, passa por cima A visão de águia, mais um combatente Coração gelado, quando a chapa tá quente Preparado para qualquer batalha A disposição, derruba a muralha Executa a missão, sem nenhuma falha Um campeão, não joga a toalha Perdeira, escolha, tu já nasce com a vitória Desde quando você veio da barriga pra fora Chegamos até aqui, queremos ir mais além Não vamos abaixar nossa cabeça pra ninguém Psicologicamente pra cima Pensamento positivo, autoestima Tanta caminhada, suando a camisa Agora é nocaute, oito ao final Cabeça erguida, na fé guerreiro No subindado, já nasci vencedor Cabeça erguida, na fé guerreiro No subindado, campeão do povo Você já nasce o vencedor desde quando você sai da barriga O milagre acontece, a vitória é chamada a vida O espírito de guerreiro vem contigo desde o seu primeiro dia na terra Você já venceu a batalha, irmão Agora é vencer a guerra Eu já nasci vencido O campeão do povo Te amamos Você é o campeão do povo Não esquece disso Eu já nasci vencido